Ai, lode da minha alma, que isso, o reboso, guri, o frio que tá vindo do mar, gastola. Não, lode, chega o inverno, guri, assim, ó, é uma atribulação, eu começo a sofrer, guri, tem gente que gosta ainda, né, nega? Eu não sei quem é o louco e gosta do inverno, guri. Niga, tu queres ver, lode, quando dá aquele terral de frio, que eu tenho que me levantar de noite pra fazer um xixi, a hora que eu arreio a calcinha, guri, que eu me sento no bacio. Ah, meu bom, você só chegou lá, lode da minha alma, a minha pomba só ia ficar refequida. Não, isso que nós ainda temos bacio dentro de casa, e tu imagina esses antigos que tinham que ir lá pra fora, mijar na patente de madrugada, sem sair de casa, congelava tudo, as canelas, até chegar lá, meu, meu, meu. Tu já vôs na patente, tu? Sim, sim. E tu limpava teu cuco sabubu? Já. Sim. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Sim, yes. Eu nunca cheguei aí na patente, né, mas eu também me criei no meio do mato. Só uma vez, guria, que eu tava, nós brincavamos lá na sementeira, quando eu era mais mocinha. Sim. Lode, me dê um desarranjo do cacete, guria, que eu soltei um barro ali no meio do mato mesmo. Negra, eu limpei o rigo com urtiga. Guria, a minha vontade era quebrar uma garrafa de cerveja de vidro no meio e coçar o rigo com vidro de tão coceira que ficou. Não, meu Deus. Não, cruz. Pô, outra coisa nesse frio que é ruim, às vezes eu já tô deitada lá debaixo do edredom. Aí chega o Hans, ele deita do meu lado com aqueles pés frio dele. Ele me encosta, coloca assim na minha virrilha. Meu Deus, eu quase canto, livre estou, livre estou. Eu canto, sabe, igual a tanda Elsa. Do Crozen, do Crozen, do desenho, sim, a gente adora, a gente adora. Sim, as meninas também gostam disso. Não, cala a boca, guria, chega no inverno, quem diz que quem perdoa é Jesus, tu acha que o minuto perdoa? Ele vem que vem, guria, querendo uma bobiça. Negra, ele se encoxa em mim assim, eu digo, Crozen, tu tá vendendo sacolé agora, seu estepô? Negócio gelado, parece aquele chup-chup que é ruim, tu faz pra vender na beirada do rio, guria. Meu Deus, quenda, maina. Meu, tu quer ver quando tem que lavar a louça, tu não lava a louça no inverno? Não, tu acha que eu tenho torneira quente? Nein, 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 nein. Isso é um frio, eu tô lá, às vezes, ontem, eu tava lavando louça, isso naquele frio, uma água gelada, isso pega nos dedos, os ossos encarangam, tudo. Aí, as meninas estavam brincando lá fora de casa, eu tinha que chamar elas pra dentro, eu fui lá, falei, ô, Juliana, Mariana, Tatiana, Luciana, essa house again, elas não queriam vir? Eu fui dar um tapirem nas cabeças daquela estrogla e os meus dedos quase caíram pra baixo. Não, eu te entendo, guria. Ei, tu acha, eu também lavo a louça na água gelada. Ano passado, dia das mães, o Milton me deu aquela resistência, sabe? Que fica a água quente, nega. Sim, resistência. Nega, eu gostei só nos primeiros dias, nega, porque quando eu vi a conta de luz, eu preferia lavar a louça com as minhas lágrimas de tão alta. Aquilo gasta mais água com chuveiro, nega, tá toda estuporada. É, aguacinha, gente. E fora que eu fui mudar a resistência do quente pro morno. Enquanto tava ligado, guria, eu levei um guascaço, um lãi, até os pedidos da minha franga se arrepiaram, guria, tá estola. Ô, Tete, mas escuta, agora vamos pra casa tomar banho. Nós temos que aproveitar e tomar banho enquanto ainda sol tá, porque depois ninguém toma banho nesse frio. Não, cala a boca, fora que lá em casa o chuveiro é um leque, tem cinco gotas, duas é gelada. Vambara. Ah, sim. Tá estola. Vamos, vamos, vamos. Já. Sim. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Já. Eu não... Eu não... Sim, igual quando tem que lavar louça. Tu não lava louça no inverno, tu acha que eu tenho torneira quente? Não, 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 não. Ô, Juliana, Mariana, Tatiana, Luciana, elas não queriam vir? Eu fui dar um tapire na cabeça daquela estrogla e meus dedos quase caíram pra baixo. Ô, Sua Astonga, ei, não é porque tá frio que tu vai ficar socada dentro de casa, né, que nem uma bucica no cio ali, cabisbaixa. Não, nega, ei, vamos rir, cadete. Despedida. Últimos espetáculos, corticeira. Vai acabar essa turnê e tu tens que assistir. Brusque, Blumenau, Curitiba, São Francisco do Sul e Itajaí. Eu quero ver vocês lá, hein, nega, tu não vai perder. Luiz Alves também. Então, tu, ó, olha a postagem aqui onde comprar os teus ingressos e vem encontrar a Dete que eu tô louca pra te ver, te dar um abraço e nós rirmos muito. Beijo. Compartilha esse vídeo, tá?